Oi pessoal, acordei, trabalhei, agora fiz uma hora de corrida no sol, quase ao meio dia e vou quebrar o jejum. As pessoas geralmente acham que o frugivorismo é só fruta, mas não, entram várias categorias alimentares, apesar de fruta e vegetal sempre obviamente compor a maior parte da dieta. Aqui a gente tem nozes portuguesas, ervilhas frescas, mas aqui é a sweet pea, ou seja, ervilha doce. Ela é bem mais doce, bem mais gostosa do que a ervilha torta no Brasil e pode ser comida crua, fresca, de iradabaga. A gente tem cogumelo Paris aqui, laranjas do Algarve, clementinas, são tangerinas pequenas, morangos ultra mega doces. Aqui a gente tem nectarina e um tipo de pêssego paraguaio, paraguaiano, alguma coisa assim. Uma variedade redonda, né? É uma variedade, formato de ufo. E melão verde, o pele de sapo. Aqui também tem algumas comprinhas que eu fiz hoje. Pimentão, tomate, cebola pra testar uma receita, maçãs, laranjas e abacate e cogumelo. Aí também tem mais aipo e mais algumas coisas pra janta. Agora, desejoar com metade desse melão, o tamanho desse aqui, imenso, super doce. Infelizmente, a gente não pega melões doces assim no Brasil, porque são colhidos geralmente muito verdes. Apesar dos melões brasileiros ser bons, é raro achar. Morangos, né? Então, não tenho nem o que falar. Vou, vou degustar. Muita gente me pergunta em relação às sementes do melão, mas ó, aqui ó. Eu rasco as sementes e... Se você não mastigar, elas não são digeridas. Então, elas vão ser excretadas do outro lado. Pelo lado de baixo. Então, você não precisa ficar se preocupando em tirar. E também o cabelinho que envolve elas, né? E a água é geralmente uma das partes mais doces do melão. Então, é a mesma coisa com o mamão. Eu não tiro as sementes. Eu só não mastigo. Porque se você mastigar, aí vai vir o gosto amargo. Porque a gente não é feito pra comer as sementes e sim disseminar elas, né? As sementes das frutas, no caso. Então, por isso que, por exemplo, a semente da maçã tem cianeto, né? Que é um veneno. Então, não é... Não deveríamos estar comendo elas, mas sim, eticamente, espalhando elas, disseminando elas. Porque o nosso trabalho é na natureza. E essa água é tão doce, mas tão doce. Dá até pena as pessoas jogando água fora, quando o melão tá muito maduro. As sementes fora com a água. Delícia! E... Pra raspar ele inteiro antes de começar a comer. Mas é que deve ter um quilo e meio cada bando de melão. Bem grande, bem grande mesmo. Mas é... Fica a dica. Não precisa jogar as sementes fora. Se você não mastigar, elas não vão ser tiguridas. E não vão dar um gosto amargo. Bon apetite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tô a meia hora debaixo do pé de Amoreira, colhendo Amoras deliciosas, olha só! Tem três variedades de Amora, uma branca, uma roxa e uma preta, na Rua das Amoreiras, em Portugal. Cai tanta Amora que dá pra fazer uma refeição e Amoras deliciosas de tão doce. Impressionante! Olha essa árvore cheia, cheia, cheia! Olha! E aqui, ó, não sei se dá pra ver, várias bens escuras, maduras, tão deliciando. Uma das experiências mais incríveis que eu já tive na vida, colher Amoras. As Amoras mais gostosas que eu já comi, sério. E muito doces, muito doces. Quarta ou quinta variedade de Amora que eu acho uma do lado da outra, na Rua das Amoreiras, em Lisboa. Em dez minutos colhendo Amoras, já tem duas variedades aqui, a branca e a preta. Vou colher outras variedades, a Rua das Amoreiras aqui. Todo mundo deve achar eu maluco, né, colhendo fruta no meio da rua. Mas, fruta orgânica, deliciosa, que você não pode comprar no mercado. De graça estragando no chão, de graça estragando no chão e ninguém usa, ninguém come. Não pode ser, né? A gente aproveita. Não sei se dá pra ver, mas já tem aqui quatro variedades diferentes de Amoras. É a branca, a branca com lilás, a preta e uma mais vermelhinha. Cada uma tem uma textura e um doce diferente. É impressionante. E o que mais me entristece, sinceramente, é ver que as pessoas não entendem que isso é medicina, entende? Esses alimentos que estão estragando no chão, enquanto as pessoas comem comida queimada no fogo. De pássaro, de corpo, de animal carnívoro. Elas deixam estragar, elas vão para restaurantes, pagam caro, uma comida que adoece elas, que vai contra todos os parâmetros de fisiologia e ciência moderna, né? Mostrando que quanto mais você queima, mais produtos cancerígenos são produzidos. E elas ficam tentando reverter doenças com remédios sintéticos inventados há 50 anos atrás, que obviamente a gente sabe que não estão solucionando os problemas de saúde atuais. E no final das contas, o que acontece? Elas vão para hospitais, pagam caro por remédios, por tratamentos, e por comida em restaurantes em ambientes fechados, aonde a verdadeira medicina está aqui. No sol, eu me sinto uma criança interagindo com as árvores e colhendo as frutas, sabe? Parece a maior felicidade do mundo, assim, poder colher seu alimento. E ele vem tão doce, tão abundante, assim. Aquelas amoreiras têm não só diferentes variedades de amoros, sabe? Mas cada um é mais doce, a outra é um pouquinho mais salgada, sabe? Diferentes madurações e cores. E é tão atraente o gosto doce. E é tão leve que parece que você quer ficar comendo. E é tão... sabe? É mágico. E no final das contas, a gente tem mostrado terapia florestal, né? Interagir com as árvores, a gente ainda nem tem noção de quão benéfico é para a nossa saúde. A ciência está apenas começando a mostrar. Então, assim, eu fico muito triste de saber disso há quase 13 anos. Viver isso e tentar passar essa mensagem para a maior parte das pessoas possíveis, mas muitas delas não entenderem. Eu sei que muita gente que assiste aqui o canal entende, mas muita gente que está sofrendo não entende que não tem como enganar a natureza. Não tem como trapacear ela. A gente tem que agir de acordo com ela, tem que ajudar ela. E no final das contas, isso é ajuda. É você ajudar ela e se ajudar ao mesmo tempo. O frigivorismo é literalmente o caminho do futuro. É para onde, com certeza, a medicina e a nutrição vão caminhar cada vez mais para uma dieta crua, baseada em frutos e vegetais, como seres humanos fizeram durante 8 milhões de anos. E a gente teve uma saúde muito maior. Então, no final das contas, eu fico muito a pena, sério. A comida, a verdadeira medicina, o verdadeiro remédio estragando no chão das árvores e no ambiente ali, porque só de conviver com as árvores e que está colhendo fruta, você se sente tão bem. Você está fazendo atividade física, você não está pegando a fruta de uma prateleira ou até um alimento industrializado, ou até mesmo uma fruta de uma prateleira. Não. Você está se alongando, você está fazendo exercício enquanto você colhe elas, pegando sol, ar fresco, sabe? Os gases que as plantas secretam, que auxiliam nossos natural killers, os próprios fitonutrientes, vitaminas, minerais, fibras, água, desses alimentos que acabam se protegendo de todo tipo de doença crônica degenerativa. Então, assim, minha mensagem para vocês de casa é, como diria meu querido amigo que é o Malone, como mais frutas. Só assim a gente vai salvar o planeta. Fazer a raça humana entender que a medicina já foi criada pela natureza e ela esteve presente com a gente durante esses 8 milhões de anos. e ela está na vida saudável. Infelizmente, eu estou usando plástico aqui, né? Não queria estar comendo de um pote de plástico, mas é o que tem para hoje. É o mundo que a gente vive. Tento evitar o máximo, mas às vezes viajando de um lado para o outro não tem como carregar a vida. Mas espero que esse pequeno videozinho tenha motivado vocês a esse vídeo da minha turnê aqui em Portugal. O motivo vocês a entender que até eu mesmo esqueço, sabe? A gente vivendo tanto em cidades grandes e, sabe, correndo de um lado para o outro, comprando comida, né? Ao invés de obter a comida, ao invés de colher a comida, ao invés de interagir com as árvores, com os animais, com o sol. Sério, eu me sinto uma criança de tão bem, tão feliz que eu estou. Óbvio, eu saí de um jejum de 10 dias à base de água há pouco tempo, então isso me faz me sentir mais vivo, mas de qualquer forma, sério, é inigualável poder colher alimentos tão doces e, sabe, é uma felicidade tão grande que eu estou, mas ao mesmo tempo uma tristeza tão grande em ver que ninguém colhe. Só eu devo ser visto como maluco. Então, é, uns 2, 3 dias colhendo amoras e comendo elas. É uma comida orgânica, de graça, estragando no chão. O que você quer mais? É a comida que realmente protege o seu organismo e as pessoas, sabe, ignoram, passam direto, ficam me olhando, colhendo, assim, sabe, como, sei lá, ele deve estar passando fome ou qualquer coisa do gênero. Mas é que essa comida, essa mora, não tem nem no supermercado, nem no supermercado, nem na seção de orgânicos tão gostosa, tão fresca, tantas variedades, entende? E o prazer e a atividade física, a interação com o sol, com o meio ambiente, de poder colher elas, é tipo, nada paga, sabe? Não tem como comprar comida e se sentir tão conectado com o universo, com o planeta, eu não sei, eu não sou espiritualizado, vocês sabem, mas é, colher fruta, sinceramente, é a sensação mais espiritual, que eu, jejuar, viver de forma higienista, esse estilo de vida pristínio, que nós vivemos durante oito milhões de anos, é, sinceramente, é a minha visão de praticar espiritualidade, religiosidade, sabe, respeitar o planeta dessa forma, respeitar e ajudar a Mãe Natureza, é, sinceramente, a forma de... de ascensão, a forma de nos curar, como eu adoro uma frase que eu ouvi de um, de uma das minhas principais influências, que é a esposa do Graham, Rosalind Brumman, que todos sejam curados, que todos sejam amados, essa é a mensagem, e vou devorar minhas amoras, quase choro de felicidade, e espero que vocês levem essa mensagem para todos. Aí, ó, fazer o quibe do que é hoje. Obrigado. Até mais, irmão. Olha o brócolis romanesco, olha esse brócolis diferente, vocês já devem ter visto, também nunca tinha visto pessoalmente, alcachofas, diferentes tomates, cogumelos. Aí, jantinho em Portugal, adaptei o quibe do Kell, natural raw, se vocês quiserem ver, tem a receita lá do quibe. Quebrei um galho, no dia a gente não tinha tomate seco, processador é pequeno, ele não ajudou tanto, mas ficou delicioso. E, saladinha. Somos três, para comer quibes, molho, com que sobrou do quibe, com tomates e mil vegetais fatiados juntos. Essa aqui vai ser a janta de hoje.